E será que as calorias encontradas em um pacote de batata chips, leis, que é da Pepsi, se equivalem à mesma quantidade de calorias encontradas em uma batata inglesa, natural? No mundo real, as plantas possuem fibras, especialmente fibra insolúvel, que virtualmente possui zero calorias. É a própria existência de fibras em plantas que nos impedem de consumir calorias em excesso e acabar engordando. No mundo real, 140 calorias vindas de cenoura são completamente diferentes de 140 calorias vindas de uma garrafa de Coca-Cola. E além disso, o tempo importante quanto o número e a origem das calorias é quantas consumimos e de que forma. O mesmo número de calorias consumidos em períodos diferentes do dia, em distribuições diferentes, e com períodos diferentes de descanso no dia anterior, altera a maneira como nosso corpo estoca gordura. Esse conceito é conhecido como ritmo circardiano do corpo.